E fala galera, beleza? O Ale aqui na área e sejam aí todos muito bem-vindos para mais um vídeo de Fortnite aqui no canal E galera, hoje eu trago para vocês Fortnite Escola da Lhama Onde você vai concluir algumas missões e ganhar itens grátis rapaziada Inclusive XP e também uma picareta muito da hora, beleza? Só que antes do vídeo eu peço aí aquele seu like, mano me ajuda muito aí com seu likeão, beleza? Se possível compartilhe o vídeo para todos os seus amigos, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho E meus amigos, usa o nosso código de apoiador que é o A-Litracinho Gameplay Assim você vai estar fortalecendo o meu trabalho que é feito aqui no YouTube, beleza? E bom galera, vamos aqui para o passo a passo simples para você conseguir ganhar itens gratuitos e uma picareta muito maneiro, beleza? A primeira coisa que você vai fazer é clicar no link que está na descrição aqui do vídeo, beleza? E também está no chat fixado, tá? Clicando no link, você vai vir aqui para este site, beleza? E você vai clicar em login, ok? Bom, feito isso rapaziada, agora você vai clicar aqui na próxima aba E que vai falar assim, ó, participando da Escola da Lhama do Fortnite Você precisa autorizar o uso da sua conta Epic Games Para poder rastrear suas ações no jogo e calcular o seu progresso Aí você vai clicar em login, ok? Feito isso, boas vindas e vai aparecer lá o seu nome todo certinho Pedindo para você concluir algumas tarefas e você vai colocar em começar Ok rapaziada, feito isso, vai liberar aqui o caminho 1 para vocês, tá? Bom, o caminho 1 já está disponível, confira a visão geral da tarefa Que começa e comece a ganhar mais recompensas no jogo, tá? Bom, meus amigos, todos os dias basicamente vai liberar para vocês Algumas tarefinhas, beleza? O primeiro dia já está desbloqueado e vai ser o seguinte, ó Vamos lá Pesque 30 peixes Depois, elimine 20 oponentes E depois, fique entre os 25 melhores 4 vezes Essa vai ser, meus amigos, a tarefa do dia primeiro, tá? São 9 missões e quando você concluir essa tarefa No dia seguinte vai liberar outra e assim durante 9 dias, tá? Assim que você concluir todas as missões, meus amigos Você vai ganhar aí alguns emotes, spray, tabanners também, XP e a picareta Muito legal, tá, rapaziada? Bom, lembrando que todo o seu progresso Você pode vir até o site e ver quantos peixes você pescou, enfim E acompanhar o seu progresso, tá, rapaziada? Bom, então é isso, meus amigos, tá? Participe aí e faça essas tarefas E garanta já esses prêmios gratuitos E também uma picareta muito chop, beleza? Curtiu o vídeo e mais uma vez eu peço o like, compartilha Inscreva-se aqui no canal, deixe um comentário legal Que fortalece usando o nosso código de apoiador O Ali-Gameplay, certinho? Bom, vou ficando por aqui Aquele abraço, falou, valeu, até a próxima Tchau, falou aí, galera Fui